olá galera beleza bem vindo ao canal de tutorial gameplay bom galera o vídeo de hoje para o canal é como instalar o jogo zumbi flote 3 lembrando vou deixar na descrição do vídeo o mode dinheiro infinito ok vocês vão entrar primeiro na play story procura o jogo lá e clica para instalar aceita ele vai começar a instalar o jogo foi instalado se inscrito em abril bom galera para vocês verem o jogo tem recompensa diária tá só pegarem esse é o jogo instalado da forma tem história beleza pode ver que não tem moeda nenhuma lá nem nada se clicar aqui em opções na linguagem vocês podem estar mudando para o português e aí feito isso vocês vão fazer vocês fecham o jogo bom galera fechou lá o jogo vocês vão entrar na pasta android abre a pasta data procura a pasta do jogo aqui que nem essa daqui vocês vêm tem o cachê e o filho tá cheio de dados aqui abriu a pasta achou a pasta vocês clicam nela segura renomeia gente não apaga esse nome todo tá não apaga acrescenta aqui eu vou pôr o número 1 ou vocês quiser pôr outra letra problema de vocês ponha concluir aí feito isso vocês voltam abre a pasta o bebê aqui tá outra pasta vocês clicam renomeia também com o mesmo número ou letra que vocês colocou lá lembra que eu coloquei número 1 então vai ser número 1 também aí eu volto volto de novo volto de novo aqui mesmo se vocês observar vem mais uma pasta do jogo aqui é só renomear também ponha todas as letras ou número igual conclui aí feito isso aqui galera vocês vão lá fecha isso aqui tudo agora vocês vão lá no jogo que instalou da prehistória e desinstalou o jogo mas sem excluir essas pastas entendeu bom galera eu desinstalei o jogo lá da prehistória vou voltar aqui no android na data e vou ver a pasta aqui ó ela não excluiu ela não pode excluir o bebê ela não pode sumir na outra também então ok e agora que vocês vão fazer vocês desinstalou a pasta tá aqui vocês vão lá no pega o molde lá tá aqui tá instalou lá original aí agora vocês vão instalar o molde vocês vão utilizar a pasta obb e data do jogo original da prehistória ok agora vamos instalar o molde clica instalar próximo 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 instalar bom galera instalou o molde clique em concluir feito isso não abre o jogo não abre aí que vocês vão fazer vocês vão lá na pasta novamente novamente do android do android abre data procurar a pasta do jogo aqui aqui está ela vocês clica em segura renomeia novamente só que dessa vez vocês vão renomear tirando o número ou a letra que vocês acrescentou ok lembra que eu coloquei um né então eu vou tirar só um e clicar em concluir aí vou lá na obb também clico em seguro renomeio tiro todo o número um que eu coloquei concluir aí eu voto na aquela que tá lá na frente lá também clico em seguro renomeio tiro o número um e clique em concluir feito isso vocês podem fechar em tudo aqui e abrir o jogo Bom, galera Pra vocês verem, o jogo abriu, tá? Tem recompensa diária, tá? Já vou ter que pegar a minha aqui Sei lá, acho que é assim Clico aqui E pra vocês verem lá O dinheiro, tem bastante dinheiro lá Dá pra se divertir Se clicarem aqui em opção Dá pra mudar a linguagem Olha lá, ficou tudo em português Dinheiro finito Lembrando, o link para download do molde Vai estar na descrição do vídeo E se vocês seguirem o vídeo certinho Dá certo Eu vou fazer uma pequena gameplay aqui Ok? Vamos lá Ó, vou comprar Vou ver se eu compro alguma coisa Com dinheiro amarelinho Verde mesmo Ó, tá funcionando Agora amarelinho Deixa eu ver Ó, tá funcionando E vou fazer a dina em preto E vou fazer a dina em preto